Sofro muito Dizem que sou covarde Que tenho medo De perder teu carinho De teus beijos perder Eu compreendo Que é muito o quanto te quero Não posso conformar-me Que vou fazer E juro que dormir Quase não posso A vida é um martírio Para mim E embora O teu retrato Me atormente Volto a dormir E torno A despertar Lá fora Está a noite Indiferente Ao meu Desejo Loco De te amar E a luz De um novo dia Me surpreende Me surpreende Com lágrimas nos olhos A chorar Com lágrimas nos olhos E a luz 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 Legenda Adriana Zanotto